Vamos para a capital agora, vamos ao vivo com a participação do Gerso Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Gerso, bom dia para você! Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou levar o destaque para vocês. Nesta manhã não é daqui da capital, mas é um destaque importante do interior do estado, tá? Um homem procurado pela Interpol foi preso na cidade de Corumbá. E o Garras, então, ontem concedeu uma entrevista coletiva aqui em Campo Grande, falando sobre essa prisão de um importante traficante, já que ele estava na lista da Interpol. Então, falando um pouquinho sobre esse caso, a equipe do Garras monitorou durante cerca de uma semana a rotina do traficante Victor Hugo Serrudo de Cabreira. Ele estava foragido há cerca de um ano e ele foi preso em Corumbá na última quarta-feira, então. Então, ele foi preso em Corumbá na quarta-feira, ontem o Garras deu uma coletiva de imprensa aqui na capital, ontem à tarde, e agora, então, já estou com as informações apuradas aqui. Bom, o traficante Serrudo, ele nasceu lá na Cidade Branca, ele nasceu em Corumbá, mas foi condenado por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico no município de Uberaba, em Minas Gerais. Agora, ele tinha voltado para Corumbá como fugitivo para tentar se esconder na cidade natal dele, tá? Então, o homem, ele tem 57 anos e ele constava na lista de difusão vermelha da Interpol. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na casa do traficante com o apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal. No local, não foram encontradas drogas nem armas, segundo o delegado do Garras, Roberto Guimarães, ele quem concedeu a entrevista ontem à tarde aqui na capital. O traficante foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia de Corumbá e deve ser transferido em breve para Uberaba, onde o mandado de prisão foi expedido, onde ele foi condenado também. Existe a suspeita de que o traficante Serrudo ainda atuava no tráfico de drogas na região de fronteira com a Bolívia, já que ele era de Corumbá, mas o fato ainda está sendo apurado pela Polícia Mineira. Então, ele será transferido, mas toda essa prisão foi feita aqui em Mato Grosso do Sul por policiais do Garras, também com o auxílio da Polícia Federal. Mas mais informações sobre esse assunto também, Ana, nós vamos ter no nosso jornal CBN Campo Grande, que inicia agora às 8 horas da manhã. Tem uma matéria completa do Matheus Adriano falando sobre esse assunto com mais detalhes também. Tá certo, Gerson, muito obrigada pela tua participação.